Caros amigos e caras amigas, estamos em plena ebulição carnavalesca. Em toda parte, o ardor da alegria do rei momo toma conta das criaturas humanas. Naturalmente, do ponto de vista ético, trata-se de uma oportunidade de exteriorizar sentimentos abafados, conflitos, necessidades de viver alegria, e naturalmente com caráter terapêutico. Uma catarse, uma catarse generalizada. No entanto, como toda catarse, necessita de uma orientação para que a explosão dos nossos conflitos não nos piorem as marcas das próprias manifestações de desequilíbrio. O carnaval tem a sua origem no remoto Egito, quando se celebravam aos deuses, particularmente a Ísis, Posteriormente passa a Grécia e nós vemos as bacanais. Logo depois, vamos viver em Roma, nas Saturnais. Espraia-se pelo mundo a partir dos bares de máscara de beleza. Mas é em Paris que encontra o seu apogeu e da Cidade Luz, ele é exportado para o mundo. O Brasil recebe o intrudo português e ao lado desse intrudo português vem também a contribuição africanista, os instrumentos surdos, a dor, a saudade, a necessidade de evocar os seus deuses, os fenômenos animistas, a mescla entre a sua e a religião do novo povo. E logo depois, as alegrias se rompem em toda parte. Mas a palavra carnaval é derivada de um provérbio latino, no qual se estabelece que carne nada vale. É necessário fluir-se. Cada sílaba inicial formou a palavra que hoje se torna universal. E observamos que, em latim, seria a oportunidade de comer carne pela última vez. Porquanto, logo mais, viria a quarta-feira de cinzas, o dia do arrependimento hebraico, quando os indivíduos se cobriam de cinzas a fim de purificar-se. O carnaval é, portanto, uma festa como outra qualquer, com a agravante de que, na razão direta em que perdemos o sentido ético da vida e deixamos de lado o equilíbrio, ao mesmo tempo a passimônia, passamos para as expressões do sexo atormentado, vivenciar o prazer até a exaustão. E logo depois, quando o sexo ficou muito cansado, o surgimento do erotismo, a nudez. Mas não a nudez em si mesma, que é tão bonita, que é caracterizada pelas formas bem delineadas, mas essa nudez erótica, banal, focar, domíscua, que leva o indivíduo ao desespero e nunca lhe atende a sede da paixão. Nada contra o carnaval. Podemos, assistindo, participar, desde que nos não deixemos impregnar pelo bafio pestífero das sensações mais amargas e das manifestações mais brotescas. Podemos recordar-nos do pensamento da decadência, quando Roma, através dos imperadores devassos, a partir de cômodo, perdeu toda a dignidade do cidadão e logo mais se transformaria em parte dominada pelos bárbaros que a invadiriam inúmeras vezes. O carnaval, portanto, no Brasil e no mundo, é uma experiência muito interessante. Vivê-lo, aproveitar o momento, mas não esquecer que nós somos criaturas imortais. O carnaval passa, ficam as suas sequelas e no momento em que a velhice, a enfermidade e a desencarnação chegam, como é que nos encontramos? Necessário que o carnaval faça parte do esquema de muitas de nós, mas que não nos embriague a ponto de perdermos a dignidade.